Olá, Rafa. Olá, Rafa. Igual que tú, no puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra, otra mujer, otra mujer, igual que tú, igual que tú. Con iguales emociones, con las secreciones, con la sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo desgadado. De mi mal humor. De mi mal humor. Y otra no puede haber. Se não existe, me la inventarei Parece claro que Aún estou envenenado de ti É a coisa mais evidente E me faltan cada noite Todas as manias, aunque mais enormes Que ir ao cielo a mí E me faltan tus miradas Porque sei que están aí Donde eu as pus apasionadas Oh, oh, oh Justo sobre ti Oh, oh, oh Parece claro Que outra não pode haver Se não existe, me la inventarei Parece claro que Ah, me estou envenenado de ti É a coisa mais Preocupante Oh, oh, oh Evidentemente preocupante Não, não, não Outra mulher Não 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 Sem, não 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 Graças a ti.